Fórum desse aqui não é um trem que a galera tá ligado, não é igual em São Paulo, saca, aqui já posicionado, pá, isso é bom porque é virgem, saca, não é um trem que em São Paulo talvez o jogo mais pesado, saca, não é aquele que você precisa estourar nacional, São Paulo já veio nesse trânsito, então não precisa ir com tanta sede que vem São Paulo aqui, porque São Paulo colocou a régua também já num trem, saca, muito acima, e nós já estamos nisso, porque a gente não precisa mais provar que fora do eixo a fota, o nego maior já quer parceria com a gente, já acha legal, e aqui dá pra gente fazer isso, as táticas, e aí a gente começa a pegar tudo que ele fez em São Paulo e jogar pra PH. O fora do eixo fez uma rodada de conversa com a Secretaria de Ministério da Cultura e a ideia dessa rodada de conversa é assim, nós vamos lá debater com a Secretaria os nossos projetos, as nossas ações, vamos sim tentar fazer uma abertura do diálogo maior, pra gente poder fazer uma real continuidade do que a gente estava sentindo e vivendo durante a última gestão. O ponto de vista da gente olhar, o ponto de vista da descontinuidade, o ponto de vista do despreparo, da liderança hesitante, saca, da falta de visão política, desafiador porque ele faz com que o movimento se aproxime. Quando você tem uma figura que coloque um risco, uma construção de uma série de agentes, redes, entidades, artistas e produtores, a tendência é que ele se aproxime. Música 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 Música